Bom, meus amigos, atravessando o Mediterrâneo, o foco da nossa análise é o Irã, que está em alerta máximo, se preparando para o que parece ser iminentes ataques israelenses às suas instalações nucleares. E o que está em jogo aqui, gente, vai muito além de um simples conflito militar. Hoje, quarta-feira, o líder supremo do Irã, Yatollah Ali Khamenei, fez uma aparição pública, a primeira desde que ordenou o ataque com mísseis contra Israel em resposta aos ataques israelenses contra a liderança do Hezbollah, grupo que, como sabemos, é apoiado por Teheran no Líbano. Khamenei foi categórico, ele não quer ver o Ocidente no Oriente Médio e deixou isso claro para todos ao se reunir com estudantes e cientistas. Ainda em luto pelo assassinato de Hassan Najalar, líder do Hezbollah, na última sexta-feira, Khamenei fez questão de dizer que estar de luto não significa estar deprimido. Segundo ele, muito pelo contrário, pois parece que esse luto unificou a elite política do Irã que justificou o ataque a Israel como uma ação inevitável para restaurar a soberania e a dissuasão do país. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Aragish, tem feito várias ligações diplomáticas tentando evitar uma escalada maior, afirmando que, ao contrário dos ataques israelenses no Líbano, os alvos do Irã eram estritamente militares. Aí vem aquelas especulações, né? Será que o ataque foi calculado? Bom, se o ataque foi calculado, será que houve um aviso direto aos Estados Unidos antes desse ataque? Bom, Aragish disse que não. No entanto, ele falou que houve uma troca de mensagens por meio da Embaixada Suíça em Teherã, que tem funcionado como intermediária diplomática já há muito tempo entre os Estados Unidos e Irã. A mensagem foi enviada logo após o lançamento dos mísseis iranianos. Ou seja, gente, como já comentávamos ontem, isso parece parte do esforço diplomático para marcar os limites da operação iraniana e impedir que os Estados Unidos e a Europa pressionem Israel a agir com moderação em sua resposta. Bom, o ministro foi otimista, dizendo que espera uma gradual estabilização na região nos próximos dias. Enquanto isso, o ministro da Defesa do Irã, Aziz Naziradé, foi mais direto, alertando que, se Israel não for contido, a região pode mergulhar em uma guerra de grandes proporções. Inclusive, nas Nações Unidas, o Irã já está se preparando para defender suas ações à luz da Carta da ONU. O major-general Mohamed Bagheri, chefe das Forças Armadas do Irã, afirmou que os mísseis atingiram alvos estratégicos em bases aéreas israelenses, como a base de Nevatim, que abriga os caças F-35, além da sede do Mossad. Imagens mostraram os líderes da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, vibrando ao ver os mísseis atingindo os alvos. O presidente do parlamento iraniano, Mohamed Baqi Kalibaf, foi enfático ao afirmar que o Irã está preparado para qualquer resposta de Israel, com planos inesperados e prontos para uma reação em um nível completamente diferente. Bom, gente, apesar dessa postura confiante, há uma clara sensação de alerta no ar. O Irã sabe que suas defesas aéreas, muitas delas fornecidas pela Rússia, ainda são limitadas. E, do outro lado, o primeiro-ministro relêncio Benjamin Netanyahu já deixou claro que seu objetivo é mudar o equilíbrio de poder no Oriente Médio, o que muitos interpretam como uma tentativa de enfraquecer o programa nuclear iraniano. Com esse cenário, o governo iraniano, atento a qualquer sinal de dissidência interna, está monitorando de perto a reação dos cidadãos. O Ministério do Petróleo já se adiantou em garantir que não haverá aumento nos preços da gasolina, que é uma questão bem sensível para uma população que já sofre com a inflação e as sanções internacionais. O IRGC, por sua vez, está incentivando os cidadãos a denunciarem qualquer manifestação pró-Israel nas redes sociais. Todos os voos comerciais internos e externos no espaço aéreo iraniano foram suspensos, e há uma atenção especial sobre a instalação nuclear de Fordol perto de Khom. Um ataque raelense a essa instalação subterrânea de enriquecimento de urânio poderia reacender o debate dentro do Irã sobre a necessidade de desenvolver uma arma nuclear, indo além do simples enriquecimento de urânio. Javad Zarif, ministro estratégico e uma das vozes mais relutantes em apoiar uma resposta militar, não deixou dúvidas em seu posicionamento. Ele endossou os ataques iranianos e criticou fortemente a hipocrisia ocidental, culpando os estados ocidentais por apoiar o que ele chamou de G.P. continha israelense em Gaza e agressões contra o Irã e outros países da região. Ele disse que o Irã tem o direito inerente de autodefesa contra os repetidos ataques armados israelenses, e Israel e seus aliados são os únicos responsáveis pelas consequências dessas provocações. Uma declaração que tenta combater a crescente versão de que o Ocidente estaria sobre ameaça e que todos deveriam se unir contra o país. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.